Já na cidade de Genipapo de Minas, quem foi parar na delegacia foi um homem de 31 anos. A polícia militar informou que a vítima também tem 23 anos e desta vez é a irmã dele. A mulher contou para a polícia que após ele fazer uso de bebidas alcoólicas, ele chegou alterado em casa e começou a agredi-la fisicamente. Ele também foi parar na delegacia civil de Capelinha. E só lembrando, Saulo, que estamos no mês de agosto, que é um período que ocorrem as ações para combater a violência doméstica, principalmente contra a mulher. A ação é denominada Agosto Lilás, em alusão à Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006. Saulo Bernardo. Obrigado por enquanto, Miguel, pela sua participação aqui no MG Record. Obrigado. Obrigado.